E galera, tá vendo essa conta com notificador de fruta? Eu vou tá sorteando ela pra vocês, isso mesmo Vou tá sorteando pra vocês uma conta aqui no Bloxfoot Com notificador de fruta e outras gamepads Então assiste esse vídeo até o final pra você participar desse super mega sorteio, tá? Porque essa conta tem muitas gamepads e além disso tá nível máximo, tá? Mas antes de tudo, né, como vocês podem ver, respawnou uma fruta aqui E a gente vai tá indo buscar ela, né, tomara que seja uma fruta rara, né? Então bora aqui, bora, deixa eu ver pra qual lado tá Parece que tá pra esse lado aqui, então só bora Pela distância, galera, eu acho que vai tá por aqui, ó Acho que vai tá por aqui, ó, quer ver? Vamos vir pra cá, ó Pela distância, acredito que vai tá aqui, ó, nessa ilha aqui Então já vamos lá, aqui o voo já liberou Vamos aqui, vamos tá bem pertinho O bom do Cia 2 é isso, galera, que as frutas aí respawnam não tão longe, né? Se for lá no Cia 3, respawna dois mil metros, dois mil e tantos metros Então é muito longe Mas beleza, bora aqui, bora, já estamos quase chegando aqui nessa fruta Vamos ver aí qual vai ser a fruta que veio Então não esquece de deixar aquele likezão Se inscrever, caso você ainda não se inscreveu E ativar o sino de notificação pra você não perder nenhum vídeo postado, beleza? Então vamos lá Cadê, cadê, cadê a frutinha, cadê a frutinha? Tá pertinho, galera, ó Tá pertinho, vai tá depois dessa rocha Quer ver, ó, vai tá aqui? Ah não, galera, tá pra onde? Ué, tá pra cá? Ah, já vi ali, ó Fruta do corte, pelo que eu vi, ó Eita, galera, que azar, cara Fruta do corte, meu Deus do céu Deixa eu ver se o respawn tá aqui, ó Ah, o respawn vai tá lá na... Lá no início lá, né Então, beleza, cara Vamos voltar aqui pelo respawn Que vai ser bem, bem mais rápido, né Que aí a gente vai lá pro portozinho lá, né Onde dá pra ir pro Cia 2, Cia 1 Aqui, beleza E daqui fica bem pertinho Da gente ir pra mansão tartaruga Da mansão não Pra o café, né Mansão tartaruga Porque eu tava no terceiro Cia E eu vim do terceiro Cia pra cá agora, né Então tô... Minha mente tá como se eu tivesse no Cia 3 Mas beleza Bora aqui, bora Vamos voltar aqui rapidão, né Que a gente vai girar uma fruta aqui Pra ver se essa conta é sortuda ou não E imagina você ganhando essa contona aí, galera Ganhando uma contona com notificador de fruta E também, galera Essa conta aqui, ó Tem a Gamepad duas vezes de dinheiro, galera Isso mesmo, ó É por isso que eu tô com tanto dinheiro nela, ó Tô com 55 milhões de beli, galera É muita, muita coisa, né Mas beleza Vamos lá Vamos dar um girezinho aqui com essa conta E vamos ver o que é que vem Ah, e antes que eu me esqueça Também A gente vai tá utilizando aí um novo código Que acabou de sair aqui no jogo De resetar status E além disso, também A gente vai tá utilizando Todos os códigos aqui do jogo, tá Então não perde nada Não perde nada, galera Porque esse vídeo tá muito, muito insano E você ainda vai concorrer Ah, e ainda vou fazer um sorteio De duas frutas da Control Ou seja, é muita, muita coisa Mas beleza Vamos lá Vamos dar um girosão aqui Vamos ver se a gente tá com sorte Tomara que venha uma fruta rara aí E toma Ah, galera Vem fruta do quilo, cara Já pensou se tivesse uma fruta muito boa? Ia ser muito insano E além disso, galera Ó, essa conta ainda Tem aqui, ó Fruta da Fênix Spider E também tem aí uma fruta da Blizzard E eu vou deixar todas essas frutas Aqui no inventário, tá, ó Não tem muitos itens, né Já que essa fruta aqui Eu só foquei em upar ela Até o nível máximo Pra mim tá rastreando frutas Com um notificador Mas, né Aí, ó Ela tá nível máximo Mas ok, ó Se liga só Se eu vim aqui na loja E vim aqui, ó Notificador de fruta Tá vendo, ó Vou comprar Comprar Já possuo Tá vendo, ó Já possuo Quer dizer que eu já tenho Esse notificador de frutas E também já tenho Essa gamepad aqui, ó De duas vezes dinheiro Tá Se eu clicar aqui em comprar, ó Já possuo também Ou seja É... Nessa conta aqui Tem uma das duas gamepads Mais brabas aqui do jogo, né Que é duas vezes dinheiro E também aqui É... Notificador de frutas Se eu tivesse a fruta Essa gamepad aqui De duas vezes mais três Seria muito bom também Mas já tá bom demais, galera Imagina uma contona aí Com uma... Um notificador de frutas E duas cheese money Muito, muito insano, cara Você tá maluco Mas beleza Bora que bora, galera Ó Antes de eu falar pra vocês Como vocês vão participar Desse sorteio Dessa contona aqui A gente vai tá fazendo Um sorteio De uma fruta da Control, tá Eu não tenho um Control Nessa conta aqui Nesse inventário Mas, né Na minha outra conta Eu tenho vários Controls Então, nesse vídeo de hoje Eu vou tá sorteando Duas Controls aí, né Que eu falei que ia sortear Nos vídeos anteriores Beleza Então, vamos nessa Já deixei aberto aqui E primeiro Vamos ver o primeiro ganhador, né No vídeo lá Eu pedi pra vocês comentarem Control O underline Mas vamos lá Vou colocar o nome Control aqui Pra filtrar os comentários E agora a gente vai ver Um ganhador aleatório Totalmente aleatório Tá, galera Aí, ó Então, bora que bora Tá demorando um pouquinho Mas já já vai sair Esse ganhador Vamos, vamos Aqui, galera, ó Quem ganhou foi Jocimaro da Silva Aqui, ó Control O underline dele é esse aqui, ó Mateus 1 A2 B3 C4 DD Tá? Esse aqui foi o ganhador Da nossa primeira Control Agora vamos sortear Agora vamos sortear a segunda Control Que já tá aqui também aberto Preparado Pra mim fazer o sorteio Já vamos clicar aqui E vamos ver quem foi o ganhador E quem ganhou aqui Foi o Mateus Souza Olha só que interessante, galera, ó Todos os dois ganhadores Tem o nome de Mateus, cara Aqui, ó Quem ganhou também Foi o nosso maninho aqui, ó Mateus O underline O world09 Tá aqui, ó E aí nós já tivemos Os dois ganhadores Da fruta Da Control, né Todos os dois vídeos Eu pedi pra vocês comentarem Control, o underline E o nick do Roblox E tá aqui, ó Os dois ganhadores Agora eu vou deixar essas páginas aqui abertas Porque depois eu vou estar adicionando eles Beleza? Esses maninho aí Mas beleza, vamos lá Agora, galera Eu vou falar pra vocês Ah, antes de eu fazer isso Vamos dar uma olhada aqui na loja, galera, ó Antes de vocês saberem aí Como vocês vão ganhar essa contona aqui Vamos dar uma olhada na loja aqui Pra ver se tem alguma coisa interessante, ó A loja só tem 20 minutinhos Que atualizou Então deve ter vindo alguma coisa boa, né Mas vamos lá aqui, ó Vamos descendo Fruto da areia Da escuridão Bora que bora Vamos resolver alguma coisa Spider, galera, ó A Spider não é uma fruta tão boa, né Nunca utilizei ela Mas não é uma fruta tão, no caso Procurada aqui no jogo, né Que os players ficam atrás Mas é uma fruta lendária a zona aí Então deve ser uma fruta mais ou menos Mas beleza, ó Também não veio nada aqui Interessante Mas ok, né, galera Fazer se o que Mas vamos lá, galera Agora Vou falar pra vocês Ó o bonequinho, ó Deixou um Ice aqui, ó Já vou deixar Ó, além disso Vou deixar essa conta aqui Com um Ice também no inventário Deixa eu ver aqui, ó Ah, já tinha, né Já tinha, galera Então eu vou soltar aqui Já que eu não consegui Abadernar essa Ice, né Beleza? Então beleza, galera, ó Vamos lá Vou falar pra vocês Como vocês vão participar do sorteio Dessa super mega conta Tá, galera, ó A conta só nela Foi gasta mais de 3 mil Robux Mas beleza, ó Pra você participar do sorteio Dessa conta aqui Você vai fazer o seguinte Primeiro você vai se inscrever Caso você ainda não se inscreveu Vai deixar o likezão no vídeo E também Agora você vai pegar, ó Já se inscreveu Já deixou o like no vídeo Agora é só você pegar E fazer o seguinte Você vai aí nos comentários E vai comentar o seguinte, ó Você vai comentar aqui, ó É... Notificador, tá? Comenta notificador Já que essa conta tem notificador de frutas Notificador E comenta o underline E na frente o seu nick do Roblox, tá? Notificador O underline E o seu nick do Roblox, tá? Vou colocar aqui em cima Pra vocês verem como vocês vão comentar certinho Notificador, o underline E o seu nick do Roblox, tá? Já comenta aí E não esquece de se inscrever E deixar o like também Pra você participar do sorteio É claro, né? Então você vai estar participando dessa conta Que tem muita, muita coisa Nível máximo Com uns 55 milhões de Belly E além disso, galera Aqui, ó Nem os pontos aqui, ó De status eu não coloquei, cara Meu Deus Dá alguns pontinhos aqui Pra colocar ainda Ok E também, ó Tem um ponto de reembolso E ainda tem alguns códigos Pra mim utilizar nessa conta, tá? Que eu não utilizei todos os códigos Deve ter alguns códigos De resetar status Pra utilizar nessa conta aqui Mas beleza Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos estar entrando em uma conta noob Pra gente utilizar todos os códigos aí Pra ver qual os códigos que funcionam E também vamos estar utilizando O código novo, né? Que veio aí De resetar status Pronto, galera Já entramos aqui na nossa continha noob Agora vamos estar utilizando Todos esses códigos, beleza? Então já vamos que vamos Já vamos vir colocar o primeiro código Que é esse aqui, ó Big News, tá? Que funciona Mas não dá nada no jogo atualmente Né? É um código bem antigo Mas ok, ó Já utiliza também aí, ó Foot 10, tá? Como vocês podem ver É um código aí de dinheiro Vamos pro próximo código, então Já utiliza aí também, ó Esse código aqui, galera, ó Foot 10, underline, v2, tá? Pra você estar ganhando aí também Dinheiro, tá? 2 de belas Você vai estar ganhando Utiliza agora também aí, ó Esse código aqui Que é esse aqui, galera Sub 2, um click zero Um ponto de reembolso De estatísticas Também utiliza aí, ó Esse outro código Que é Sub 2, ganho em robô De underline, reset 1 Mais um ponto de reembolso De estatísticas, beleza? E agora utiliza aí também O próximo código Que é esse aqui, galera Meu Deus Aqui, ó Tantai Gaming, tá? Já utiliza, ó 20 minutinhos De XP Boost Agora vamos pro próximo código Já utiliza aí, ó Ashiori Tá? Mais 20 minutos De XP Boost Vamos pro próximo código aqui, então Já utiliza aí, ó Esse código Que é o Sub 2 Daiglock, tá? E você vai estar ganhando aí, ó Mais 20 minutinhos De XP Boost Beleza? Utiliza aí agora, ó Esse código aqui Que é Sub 2 Nubermaster 1, 2 e 3 Que vai também estar dando XP Beleza? Vamos pro próximo Já utiliza aí também Straw Rate Mine Também XP Boost Vamos pro próximo então, né? Ok? Já utiliza aí também, ó Sub 2 Oficial Nubie Outro código de XP Boost Utilizem aí também Esse código Que é Tigrit Ace Também de XP Boost Então, bora aqui Bora pro próximo Já utiliza aí também Esse código aqui Que é o Blux, tá? Já utiliza aí E agora vamos Pra o próximo código Então, já utiliza aí Esse código aqui Que é o StarCode Eu Beleza? Já utiliza esse código aí Pra você ganhar XP Vamos pro próximo código então Já utiliza aí também Esse código Que é o JCWK Tá? 3 horas e 20 minutos De XP Vamos pro próximo código Já utiliza aí Magic Boost Beleza? Mais 20 minutos de XP Vamos pro próximo então Já utiliza aí, ó Esse código aqui Que é N-Underline E-Underline Pro Ok? 4 horas de XP Vamos pro próximo código Já utiliza esse código aqui Que é o Sub 2 Fez 999 Ok? Mais 20 minutos de XP Utilizem aí também Esse código Que é Esse daqui, galera, ó Kit Gaming, tá? Mais 20 minutinhos Mais 20 minutinhos de XP Boot Vamos por um código agora Que vai dar Tá dando aí Meia hora de XP Então já utiliza Sub 2 Game Robot Underline XP Beleza? 5 horas e 10 minutos Utilizem aí também Esse código aqui, galera, ó Esse código que é o Sub 2 Capitã Maui, tá? Já utiliza aí, ó Mais 20 minutos Agora vamos ir aqui Para um código De resetar status, tá? Ah não Isso aqui já tá em válido Vamos pro próximo, então Agora que eu me lembrei, galera, ó Utilizem aí, ó Esse aqui é o código Mais recente aqui Do Bloxford, tá? O código mais novo Que saiu o último código Que é isso aqui, ó Admin Underline Troll Tá? É um código de XP também E o novo código De resetar status Que é esse daqui, galera, ó Então já utiliza aí, ó Kit Underline Reset E você vai tá ganhando aí, ó Num total Três reembolsos De estatísticas, beleza? Então é nóis Tamo junto Valeu Até a próxima E fui